Senhor, tu sabes o anel que a rede e a alma Te contou, venha cedo em meu coração Senhor, te conto o que é que eu não posso Mandar pelos países, vestido, vestido Senhor, te conto o que é que eu não posso Senhor, te conto o que é que eu não posso Mandar pelos países, vestido, vestido Senhor, te conto o que é que eu não posso Senhor, te conto o que é que eu não posso Amém. 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 Amém.